Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igor, ele acabou de ser lançado então em atualização massiva aqui da nova temporada do jogo Eu tô com voz de sono, mas é normal, tá ligado? Madrugada aqui, né? Vocês estão ligados como é que funcionam as coisas E manos, já quero mostrar pra vocês então a imagem das skins do passe de batalha, tá? Olhem só, tá aí então na tela todas 8 skins do passe, né? 7 skins do passe normal e a skin extra A gente pode ver que a skin extra então vai ser a Gwen, né? Pelo visto aí do Homem-Aranha A gente pode ver que ela tá ali na parte de cima e a única skin, né? Que é de parceria Ou seja, de fato, provavelmente vai ser a skin extra, né? Vai ser liberada um pouco mais pra frente aí na temporada E as 7 skins normais do passe, né? Algumas delas a gente já tinha descoberto nas 3 que estão ali no canto esquerdo A Paradigma, aquela outra skin ali na masculina com as mãos de cromo e também o miausculo gótico, tá? As skins, né? Tem mais de um estilo, né? Inclusive a Paradigma já foi vazado também, né? Apareceu ali no trailer tudo que vai ter a versão, né? Sem o capacete e de fato é a atriz Brie Larson, tá? Como a galera tava comentando, né? Afinal, ela que já fazia a voz da Paradigma Então assim como fundação, né? Uma skin aí de parceria, né? Com um personagem, né? Que é bem famoso na vida real, né? Vou dizer assim Então comenta aí se você já curtiu isso, né? Aquela skin ali masculina, né? Do lado do miausculo, do lado da Paradigma Já tinha sido vazada também, né? A galera não tava muito empolgada E pelo jeito agora, né? De fato confirmado o pessoal, né? Ainda pelo jeito não gostou dela, né? A gente pode ver bem no centro da imagem, então, né? Uma skin que apareceu meio que de surpresa, né? Não tinha sido vazada pra gente Todas do canto direito ali Tirando, né? O urso e também a skin da mulher planta lá no canto, né? Mulher árvore Já não tinha sido vazada pra gente, né? O urso e a mulher árvore A gente já tava meio que especulando, né? Agora, né? Confirmadas no passe de batalha Mas enfim, a skin do meio, a gente pode ver, né? Que é uma skin no formato ali mais de anime e tudo mais É um estilo de skin que muita gente gosta Eu, sinceramente, achei ela muito bonita Mas, pelo lado contrário e pelo lado negativo Eu não gosto tanto, assim, de algumas skins, né? Com esse formato de cartoon Mas combinou bastante com ela, tá ligado? Visualmente falando, é uma skin que eu achei bem bonita Vamos ver, né? Como é que vai ser no jogo A skin do ursão ali, mano Eu achei sensacional, tá ligado? Na concept, eu já tinha achado muito bonita E ficou muito da hora, né? Nesse design do jogo Ficou sensacional, na minha opinião Tipo, o urso ali dentro E o ursão, né? Pelo lado de fora Sei lá, eu curti bastante essa skin Mas eu acho que vai ser aquela skin, tipo Bem grande, né? Quando a gente for jogar Então, eu não sou muito fã de skin gigantesca, assim Meio que eu me sinto ruim Jogando com esse tipo de skin, tá ligado? Mas, né? Visualmente falando, também é uma skin bem bonita Aquela outra skin feminina ali Realmente também não tinha sido vazado nada É uma skin bem simples Mas que faz meio estilo, na minha opinião Eu achei muito bonito ali, né? Tipo, a sainha dela A roupa, né? O estilo mais casual Eu achei bem da hora E por fim, lá no canto direito, então A mulher planta, né? Mulher árvore Que já tinha aparecido em concept Também apareceu no trailer Aí da temporada passada Comentei uma nota de 0 a 10 Pra esse passe, na sua opinião Claro, né? A gente tem que testar as skins no jogo ainda, né? Que realmente Às vezes, algumas skins a gente acha feia Olhando, acha bonita E jogando é bem diferente, né? Mas, enfim, né? Comenta a sua primeira impressão Vou dizer assim Desse novo Paz de Batalha Lembrando, né? Que, claro, mais pra frente Eu vou postar um vídeo, né? Mostrando todos os itens completos Aí para vocês, né? Mas essas aqui já são as skins Que apareceram no trailer E olhem só, mano Outra parada que eu quero comentar, então São as novidades Que a Epic Games já colocou No site deles, tá? Olhem só Uma grande novidade É o cromatizante Olhem só Atravesse paredes Nem mesmo madeira Pedra, tijolo Ou metal Consegue parar o cromo Seu inimigo construiu uma estrutura Para se defender É só lançar um cromatizante Em uma parede Para torná-lo penetrável Atravesse construções Para surpreender Seus oponentes Então, mano Vai ter esse líquido, né? Cromo Que vai ser um item no jogo E vai ser um negócio Muito interessante A gente vai poder Atravessar construções ali Vai ser um negócio Muito louco, né? Pelo que parece Vai ser uma gameplay Bem diferenciada E eu gosto bastante Quando a Epic investe Nesses itens diferentes Vamos ver se vai ser legal Se vai ser inútil Porque às vezes acontece Da Epic lançar um item Que é totalmente inútil Mas enfim Também tem relação Com uma nova forma de lutar Olhem só Se não pode vencer Seu inimigo Junte-se a ele Lance um cromatizante Para cromatizar Seu próprio corpo Torne-se puro cromo Por tempo limitado Ganhando imunidade temporária A dano de fogo E se tornando gosma Ao sair em disparada Mas não deixe a gosma Enganar você Nessa forma Você se move mais rápido Tem imunidade A dano de queda E ganha habilidade Disparada aérea Dê uma disparada Contra uma qualquer peça De construção Para deixá-la cromada E poder atravessá-la Então além desse benefício Da construção Você pode usar o cromo Em você Que você tem esses benefícios Realmente Eu estou bem interessado Para saber Como é que vai funcionar Esse novo item Outra parada importante É com relação É com relação ao santuário Da mensageira Esse é o nome da skin Basicamente Da mulher planta Que eu tinha comentado O cromo Não só quer dominar Pontos de interesse Como também está Construindo um novo Suba até o santuário Da mensageira Próximo ao santuário Abandonado E chega ao topo Dessa gloriosa torre Exagonal Então já dá para ver Uma parte desse novo local Que está no mapa Da temporada De fato O local Só cromado Como eu já tinha comentado Então pelo jeito O cromo Vai estar se expandindo No mapa Ao longo da temporada Também E outras mudanças É com relação As balões Que já tinham sido Vazados ontem Como eu tinha falado E olhem só que legal Achei isso bem interessante Movidos pelo medo Do cromo Alguns locais da ilha Como o Condomínio Canyon Se sentem mais Protegidos Nas alturas Ataque por cima Nesse ponto de interesse Em expansão Agora chamado De moradas E nevoadas Como chegar lá Use um dos lançadores Direcionais disponíveis Em diferentes lugares Da ilha Para alcançar O terreno alto Que a gente pode ver Que é o item Ali de baixo O lançador direcional E manos Eu achei legal Tanto esse novo lançador Que parece ser uma mecânica Divertida Como também esses locais Que vão ficar no alto Tá ligado Ficou muito interessante Os balões então Eles vão carregar Algumas construções Vão deixar eles na altura Eu achei isso sensacional Com relação ao tema Da temporada O medo do cromo E tudo mais E eu sinto sempre Que é mais divertido A gente duelar Tipo nas alturas E tudo Vamos ver se isso vai ser Realmente legal Ou não E outra novidade Com relação ao loot pool São essas novas chaves Aqui O cromo não é a única forma De destrancar seu potencial Há uma boa chance De você encontrar chaves Na ilha Use-as para abrir cofres Que contém saque Cofres de segurança baixa Precisam de apenas uma chave Enquanto os cofres De segurança máxima Exigem duas chaves E concedem mais itens Após coletar Uma ou mais chaves Procure por símbolos De fechadura Em seu mapa Que guiarão você Até os cofres Ou seja Os cofres Vão continuar no jogo Voltar Enfim E vai ter agora A mecânica das chaves Não vai ser mais Através de você E mais um amigo Ou através dos cartões E tudo mais Vai ser com chaves E o que eu achei legal É que vai ter Dois cofres diferentes O cofre com menos itens Que é com apenas uma chave E o cofre com mais itens Que vai ser com duas chaves Então a galera Que gosta de cofre Está aí uma notícia Da hora E outra notícia E novidade Com relação a loot pool É esse novo item Aqui chamado Bunker de bolso Que substituirá o fortátil Nessa temporada Arremesse um bunker de bolso No chão Para criar instantaneamente Uma estrutura De 1x1 De dimensão Com paredes de metal Reforçado Uma rampa versátil Portas e pneus Que empurram Invasores para longe Não precisa construir nadinha Então é basicamente Um fortátil 2.0 Com um tipo de construção Um pouco diferente Então isso aqui Não é uma grande novidade Porém quem gosta do fortátil Acho que vai continuar gostando Desse novo item Que é muito parecido Aí também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente as suas primeiras impressões A respeito da nova temporada Dos itens novos Mudanças no mapa Que a Key Games Já anunciou para a gente Que eu falei aqui para vocês E também é claro A respeito das skins Do novo passe de batalha E não esqueça de apoiar alguém Na compra do passe também Se você quiser apoiar aqui o canal Utilizando a tag vagabito Eu agradecer muito aí de coração Então é isso Manos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E aí E aí E aí